O que faz pra mim é gasolina. Olha aí, pessoal, finalmente estamos quase chegando a Medeiros, já nos perdemos nessa estrada de chão, já perdemos a Nascente. Quando encontramos a Nascente, tínhamos passado por ela, ela já estava a 56 quilômetros, a gente nem sabia mais que rumo dar na vida, até que esse carro daqui na frente, tá vendo? Uma Fiat, aí parou pra gente, o motorista nos deu a instrução e até sugeriu. Me sigam, porque eu estou indo pra Medeiros. Então, agora estamos... Ah! Asfalto! Viva! Chegamos à civilização! Viva a civilização! E o medo maior do Deja aqui, olha só como é que está aqui, ó. Tá, tá. O combustível acabando. Chegou a pegar aí? Deixa eu pegar aí. Tá. Olha, o outro medo maior do Deja, e meu também, né, combustível quase acabando, porque a gente acabou pegando um caminho muito mais longo pra chegar aqui, de uma cidade, né, a partir de uma cidade chamada Pratinha, bem próxima à rodovia, a BR-262, né, aí a gente pega essa tal de caminho de Pratinha. Depois que passa de Pratinha, para aqui. Pratinha. Pratinha. Pratinha.